Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo, galerinha Então, ó, ó, olha esse sharingan que eu tenho aqui, galerinha Se vocês não deixarem o like, eu vou jogar ele fora, galerinha Ó, se vocês não deixarem o like agora, eu vou jogar ele fora E todo mundo vai poder pegar esse sharinganjo E vai saber que as pessoas más vão poder fazer com esse olho tão poderoso, galerinha Então deixa o like agora, senão eu vou jogar ele fora Bora, galerinha Um, dois, três e deixa o like Se vocês não deixarem o like, eu vou ver no próximo vídeo E eu vou jogar ele fora E alguém mal vai pegar esse olho e vai saber o que vai fazer com a gente, galerinha Então, o mundo shinobi tá na mão de vocês, galerinha Então, por favor, deixa o like no vídeo agora Então é isso Então é isso que faz com esse sharingan azul Meu Deus, que olho incrível, meu Deus do céu Eu tenho que usar o poder dele Eu tenho que usar o poder dele Ai, meu Deus do céu Tô meio que com medo, sei lá Mas então é isso Ele tem um poder muito forte Meu Deus do céu Tá, eu vou tentar utilizar ele ainda Então vai Três Dois e... Não, 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 não Kurama Saruto, se você usar esse poder Você não faz ideia das coisas ruins que podem acontecer na sua vida Coisas ruins Como assim coisas ruins Bom, se você utilizar o poder desse olho Esse olho tem o poder de trazer algumas pessoas de volta Digamos que ele mexe com o tempo Digamos que ele altera o tempo, Saruto Então se você fizer isso É possível que alguns Uchihas voltem Serem encarnados, sabe Alguns Uchihas podem voltar à vida Ai, meu Deus do céu Então quer dizer que esse olho Ele volta Ai, meu Deus do céu Isso é muita coisa Isso é muita coisa Mas As habilidades dele As habilidades dele são muito fortes Ele pode fazer muita coisa Imagina o dono de coisa que a gente pode fazer Só com esse olho, Kurama É bom Realmente Ele é muito forte Porém Se você fizer alguma coisa de errado com esse olho Muita coisa ruim pode acontecer na sua vida E de quem você ama também, Saruto Então eu acho melhor você não fazer isso Ai, meu Deus Estava vindo na caixa do meu avô Contar isso pra ele Mas Se eu usasse esse olho, acho que ele ia me bater Então Tá Mas então o que eu posso fazer com esse olho? Sei lá Bom Eu recomendaria você Aguardar ele Porque Se alguém poderoso colocar a mão nesse olho A gente está muito Mas muito Ferrado E mais uma coisa, Saruto Existem mais olhos espalhados por aí Mais olhos? Como assim? Bom Existe uma variedade de olhos lendários Espalhados pelo mundo Muitos mesmo Você tem a noção que existia vários clãs antigamente? E antigamente não era certinho por clã Então existia muitos olhos escondidos por aí Você acha que aquele colecionador de olhos? Ele guardou aqueles olhos aonde dele? Acho que ele conseguiu aonde aqueles olhos dele? Ai, é verdade Então quer dizer que Ai, eu estou começando a entender Então aquele colecionador de olhos Ele é de mundo em mundo Para buscar esses dois juntos escondidos E depois juntar Para fazer um poder ainda maior que o dele Sim, exatamente Então é por isso, Saruto Você não pode fazer nada de errado Eu recomendaria Antes de você falar para o seu avô O que ele faz Você ir atrás de um olho Que tem aí dentro da sua vila Dentro da minha vila? Como assim? Ai, meu Deus Isso está ficando muito estranho Bom Vá dentro da cabeça De algum dos Hokages Você vai encontrar um olho lendário lá Mas não vai estar à vista Vai estar atrás de uma passagem secreta, Saruto Que o Danzo colocou Há muito tempo atrás Então cuidado, Saruto Cuidado ao fazer isso Cuidado ao mexer nesses olhos lendários Esses olhos podem ser muito perigosos Para o mundo Shinobi Quase ninguém vai atrás deles Porque todo mundo acha que é uma mentira, Saruto Ai, tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Ai, meu Deus Eu não acredito que existisse mais olhos lendários por aí Não é só o Sharingan, Ju Se ela vai saber o que pode existir Mas eu quero fazer uma coisa, Kurama O quê? Bom Eu quero começar a colecionar esses olhos Não colecionar Mas eu quero começar a proteger eles, sabe? Eu quero ter todos esses olhos aí Para mim guardar e proteger eles Para ninguém do mal pegar eles, sabe? Bom Se essa é a sua intenção Eu acho uma boa, Saruto Então vamos começar então A gente já tem esse Sharingan azul E também tem o... Tem o que está dentro da cabeça do Hokage, né? Se alguém não pegou, né? Então vai lá ver, Saruto Tá bom Eu tô indo lá Eu chego lá Ai, meu Deus do céu Então existe vários Dojutsu Meu Deus do céu Por que que o Danzo Esconderia algum Dojutsu Na cabeça do Hokage, Kurama? Bom O Danzo era um cara muito Mas muito Como que eu posso te falar? Bom Ele queria muito o seu Hokage Bom Ele era... Não era um cara Mal Mas também ele não era um cara Bem do bem, sabe? Ele era um cara que sempre Tipo Queria mandar nas pessoas Digamos assim, sabe? Ele tinha um braço, Saruto Para você ter uma noção Completo de Sharingans Roubados Você ter noção disso Que ele pegou Os Sharingans E colocou no braço dele Eu até hoje Não sei Como ele conseguiu Usar tanto o Sharingan Sério? E aonde que ele tá Hoje em dia? Bom O seu avô Sasuke Matou ele O quê? O meu avô Matou ele? Sim Muito tempo atrás O seu avô Matou muitas pessoas Que fizeram mal Para o irmão dele O Itachi O seu avô Saruto Ele chegou a atacar Os 5 Kags De uma vez só Com apenas 16 anos Você tem noção disso? Ah O meu avô Atacou os Kags Com 16 anos de idade Ah Mas ele tomou uma churra, né? Não Os 5 Kags Digamos que ele deu Muito trabalho Para os 5 Kags Seu avô Era um Shinobu Extremamente poderoso Com pouca idade Hoje em dia, então Ele é um Shinobu De mano Lendaro Sabe? Ele é muito forte mesmo Mas digamos Que seu avô Já fez bastante Besteira nessa vida Entendi Mas Então esse Danzo Ele roubava A Sharingan das pessoas Tá Tudo bem Qual das estradas Pode estar? Bom Se o meu avô Meio que matou ele Quando ele tinha 16 anos de idade Isso faz bastante tempo Porque o Danzo Precisava estar vivo Então digamos Que a partir da 5ª Hokage Ele não estava mais Entre nós Porque Se eu não me engano Foi o primeiro Que era o Hashirama O segundo Do Tobirama Aí o terceiro Que era o Sarutobi O quarto Que era o meu Bija-avô Sobre aí O meu Bija-avô Morreu Para o meu avô Nascer Sobre aí Quando ele morreu O terceiro Voltou Basicamente Essa é a história Depois O terceiro Morreu E a Tsuna Já assumiu A mãe Desde a Tsuna Parece que tem Alguém estudando Como eu não saberia Coisa sobre os Hokages Então Até aqui Ele já estava morto Até aqui Então Do quarto Para cá Porque quando O meu avô Assumiu O Kakaja Sumiu Ele já estava morto Porque o meu avô Tinha apenas 16 anos de idade Então vamos dar Uma olhada Bom A primeira Estrada Eu acho que não é Porque Eu achei que Me deixaram Aqui Eu achei que Aqui dentro Dessa cabeça Foi aonde Eu Eu nasci Digamos assim Eles me deixaram Bastante de tempo Ali dentro Então eles não iam Deixar ali dentro Sem procurar Vasculhar antes Deixa eu ver A segunda Aqui Se tem alguma Entrada Se tem algum defeito Alguma coisa do tipo Para entrar Deixa eu te dar Um tapa aqui Parece que ela Não é oca Por dentro Tá Deixa eu ver O terceiro Aqui Se tem alguma Entrada Alguma coisa do tipo Para a gente Poder entrar Aqui Kurama Parece que Também não tem Ah Então eu Peguei aquilo ali Então aqui tem Bom Isso é uma das coisas Do Danzo Também Saroto Cuidado com isso Tá Tudo bem Eu não vou nem Pesquisar mais Eu não vou nem Olhar mais Sobre aqui Tá Tudo bem Se eu fosse um Doente Por Por Sharingan Que queria vir a O cara Que custa Que custar Que queria Fazer Que queria Ah Deixa eu fosse um Cara meio Doente Da cabeça Onde esconderia O Sharingan Onde esconderia O Sharingan Não No meu braço Mas o que eu estou Falando Será que é O Sharingan Também Bom Bem provável Saroto Porque ele tinha Muitos Sharingans Tá Tudo bem Onde pode ser Então Onde pode ser Não Aqui também Não Caramba Isso é difícil Encontrar Tá Calma Eu preciso Encontrar De qualquer maneira Isso Tá Não Não Meu Deus Meu Deus Que lugar Ai Não Tô achando Tá difícil Ai Meu Deus Caramba Aonde Esse cara Escondeu Isso Calma Calma Lá Deve Ter algum Lugar Por aqui Algum 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 Lugar Deve Tá Calma Meu Deus Meu Deus Tá difícil Encontrar Tá Não Tá aqui Não é Aqui Caramba Que lugar Que lugar Mais complicado De encontrar Por isso Que ninguém Nunca encontrou É muito complicado Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que lugar Que lugar Mais complicado Mais complicado Mais complicado Já a noite Encheu Eu tô aqui Cavucando Ainda Eu consegui Quebrar Um monte De coisa Do monumento Do Hokage Ai Meu Deus Se meu pai E meu avô Sobre Eles vão me matar Não desista Não desista Saroto Ele tinha Esses planos Meu Deus Meu Deus Ele já tinha Um mago em Kyocha Linguem de várias Pessoas Então Meu Deus Esse cara Era muito Poderoso Mesmo Tá Eu vou pegar Aqui Eu vou levar Pro meu avô Isso Já que Pertence ao Cranho Tira Ai Não tem mais Espaço Pra levar Vou ter que deixar Aqui Depois eu volto Pra buscar Preciso Lá levar Pro meu avô Preciso Por lá Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já que até a noite Eu vou fazer Isso agora Já É a melhor coisa Que eu faço Agora Então O próximo passo Dele Seria usar Esses mago em Kyocha Para alcançar Os objetivos Dele Meu Deus Do céu Vai saber O que esse cara Queria fazer Vai saber Mesmo Tá Tudo bem O meu avô Não deve estar Em casa Agora Tá Tudo bem Eu vou colocar Ali Nas coisas Dele Isso daqui Depois eu explico Pra ele Vovô Guardar Eles Porque eu acho Que vai ser Muito útil E também Se algumas pessoas Colocarem as mãos Nesses dois juntos Vai ser uma coisa Muito complicada Tá Então eu vou começar Então Pegando aqueles Sharingans E o próximo Que eu não sei Se você tiver pista De algum Kurama Você me fala Tá bom Tudo bem Então Eu vou tentar Pesquisar um pouco E você fica aí Tá Eu vou pensar Aqui nas minhas memórias Vou ver se eu lembro De algum Tá tudo bem Tá bom Então eu vou pesquisar Uns livros Então Ver se eu encontro Alguma coisa Sobre algum Bojutsu Que foi enterrado Alguma coisa do tipo Tá Deixa eu ir pra biblioteca Quem tem um Ai Meu Deus do céu Já faltava isso Mas Na verdade Antes eu preciso Lá falar Com o meu avô Eu preciso falar Com ele Sobre Sobre as habilidades Desse Sharingan azul Tá Deixa eu ir pra lá Então